A grande obra dele agora, Jonas, é o shopping. Esse tão palado shopping. Mas você chega lá no shopping, há duas coisas que você tem que levar em consideração. E você que é um cara que faz muita entrevista, é bom conversar com os camelôs. Primeiro, há camelôs ali de 35 anos, talvez até mais. Ali aonde? No calçadão. No calçadão, no entorno do calçadão, em todas aquelas ruas. Você vai tirá-lo de lá. Vai levar ele para um espaço, está bonito o espaço construído. Os que ficarem no primeiro andar, no térreo, até acreditam que eles vão conseguir desenvolver. Mas quem ficar no terceiro andar, no segundo andar? Caxias tem uma loja comercial de segundo andar, ali no armazém Paraíba. Se você perguntar quem já andou, quantas vezes você andou no segundo andar do armazém Paraíba, Poucas pessoas vão dizer. O mercado de Caxias, o mercado central, tem a parte da alimentação. E é só alimentação. E eu sou um frequentador assíduo. Se você andar lá, muitas lojas fechadas. Não é costume. Então, eu me preocupo com isso. Eu não sou contra, não. A obra é importante para desenvolver Caxias. Mas o estudo do impacto econômico que vai causar isso. Inclusive, para os comerciantes. Porque o comércio também ganha com os camelôs. Eles não concorrem. Não é uma concorrência. O camelô, ali, do calçadão de Caxias, ele não concorre com os lojistas. Pelo contrário. Ele ajuda a atrair o público. Então, há um impacto econômico que pode acontecer tanto para os comerciantes quanto para os camelôs. Não sei se a prefeitura não possa assegurar se ela fez a análise desse estudo. Ou se é somente para tirar e para fazer a mídia de que o shopping popular é a redenção da economia de Caxias. Eu não acredito. O shopping popular é a reorganização do centro de Caxias. Eu não acredito. Dinheiro na prefeitura? Tem muito. Para reorganizar nosso centro? Muito. Mas é necessário fazer um trabalho social e um estudo do impacto econômico que pode ocasionar essa questão dos camelôs do centro.